Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como baixar e instalar no Linux o programa Open Broadcaster Software ou conhecido também pela abreviação o OBS com as letras aqui OBS. Ele é um programa gratuito, ele é de open source, o código fonte dele você tem acesso, você tem acesso ao código fonte e esse programa permite a gente gravar a tela aqui do computador como vocês estão vendo, permite você fazer gameplay de jogos, então você pode fazer videoaulas, você pode fazer gameplay, então aquelas técnicas que ficam em free screen de jogos que alguns programas não captura, ele tem esse recurso e ele tem um recurso interessante de fazer stream, então a stream para quem utiliza diversas redes sociais de vídeo como Twitch, Youtube, tem um recurso que permite você fazer gravações ao vivo, então as pessoas entram lá no seu canal, seja na Twitch, Youtube ou outras opções e ele vê ao vivo, você lá gravando ao vivo, fazendo algo e ele tem esse recurso também. Bem, para instalar no Linux Ubuntu é muito fácil, estou utilizando aqui, tá vendo? Então, primeira coisa, qual que é? É acessar o site oficial, lembrando que será uma série de videoaulas e nessas videoaulas vamos aprender como instalar, que será a primeira e as próximas como configurar e separando por temas, né? como gravar a tela, como gravar gameplay, né? Como fazer stream e tudo mais. Então, o OBS, o site é obsproject.com, você vai entrar na seção de download, beleza, download, aqui vai ter diversas opções, como Windows, OS, MacOS e Linux, Linux aqui, aqui à direita vai ter várias opções, ele tem um pacote oficial, né? O instalador oficial Ubuntu, para a versão 14.04, que é a versão estável ou superior, com esse maiszinho. Lembrando, se você estiver usando Ubuntu com a versão estável, que você descobre no site do Ubuntu, oficial, você tem a opção de download, lá você encontra a opção estável. Vai ter versões que estão em teste? Sim. Então, utiliza a versão estável e tem outras opções que não são os pacotes oficiais, mas também ele apresenta aqui. Para você instalar no Ubuntu, você clica aqui, ele vai te mostrar se tem algum requisito, o que precisa fazer. Os comandos aqui, que a gente vai utilizar, é bem fácil, é só copiar, colar, bem facinho instalar, e uma vez que você instala, sempre que tiver uma atualização, assim que você vai atualizar o seu computador, que ele pesquisa aqui, por exemplo, atualizações de programas. Ele vai pesquisar, nesse atualizador de software, ele vai também pesquisar se o OBS tem alguma atualização. Então, a gente vai adicionar o PPA, que vai adicionar um repositório, que será do programa, e nesse repositório, ele também irá ser adicionado aqui, o sistema, e ele também procurar, irá procurar atualizações. Ele está procurando atualizações, se tem alguma agora, né? Eu já atualizei hoje o sistema, então aqui provavelmente não vai ter uma atualização, ele está me mostrando se tem, não tem. Bem, como que você começa? Você pode abrir o seu menu iniciar, escrever aí, terminal, aí você abre o seu console, ou pelo atalho Ctrl Alt T. Então, você vai abrir o seu terminal, e você tem alguns comandos que ele te apresenta aqui. O primeiro dele, ele fala, o FFMPEG é requerido. Então, ele te mostra como você adiciona, tá vendo? Olha só. Então, é só você copiar, adiciona aqui, o requisito, o FFMPEG. Ó, seleciona aqui certinho, ó, sudo apt, é, não, sudo end apt repository, ele vai adicionar, né, o PPA aqui, ó, que ele mostra, você copia. Beleza. Abre aí, o seu terminal, vou até minimizar aqui para visualizarmos melhor. Colar, ele vai adicionar. Ó, não adicionou ainda, porque o sudo pede a senha do seu usuário. Lembrando, quando você digita a senha aqui, é, ela não representa para você quantos caracteres que tem, mas tudo que você digitar a partir de agora, ele reconhece. Ele digita a senha do meu usuário, ok. Ó. Beleza. Aí, ele vai falar para mim que através do lotpad, né, que o site que ele faz parte, ó, tá vendo? FFMPEG. Você aperta Enter para continuar, ou acontecer para cancelar. Enter, ó. Olha só, foi adicionado. Ó, tá vendo? Aí, ele me apresenta aqui no site também, é, um segundo aqui, ó, tá vendo? Sudo apt-get update, ó, tá vendo? Segundo comando. Então, esse comando aqui, ele vai atualizar, ele vai atualizar essa lista, ó, copiar. É só você seguir, ó, tá vendo? Minimiza aqui, ó, ó, botão direito. Colar, ou Ctrl-Shift-V. Update. Update. Esse update é um comando global do seu Ubuntu, que ele atualiza tudo, todas as listas. Mas, como a gente acabou de adicionar um PPA, ele vai atualizar ele agora. Os outros já estavam atualizados, mas esse ainda precisa ser atualizado. Enquanto ele faz isso, eu retorno ao site, e vou aqui, ó, e esse comandinho, ó, tá vendo? Sudo apt-get install. Então, assim que você, primeiro passo, adiciona o PPA. Segundo passo, atualiza. Terceiro passo, você tem acesso a esse recurso, a essa biblioteca, ao FMPEG, seja o que for, o programa, o jogo que você instalou via PPA. O apt-get é o comando que instala. Aí, é aqui que ele vai instalar mesmo. Beleza? O PPA adicionou para que a gente possa instalar e também para que possa ser atualizado frequentemente. Colar. Assim, você sempre vai ter as melhorias, né? De cada programa que você utiliza. Get install. Ó. Beleza. Ele vai falar que os seguintes pacotes esses serão instalados. Ele apresenta aqui, ó, para você, novos pacotes, qual vai ser. Ele fala aqui quanto que você vai obter de arquivos. Ó, sim. Ó. Então, ele já começa a efetuar o download. Ó, já está baixando. E vamos retornar ao site. Aí, você terminou o requisito dele para funcionar. Por isso que é importante seguir certinho a videoaula. E depois, a gente vai adicionar um próximo comando. Que é que a gente vai adicionar o PPA, igual a gente fez aqui em cima, né? Eu seleciono aqui, ó. Adicionar o PPA do OBS Project, oficial. Ó, está vendo? Copiar. Depois, suda ptgetupdate. E depois, finalmente, instalar. A grande vantagem de você adicionar um PPA, é essa. De quando você for atualizar o seu sistema, ele busca através desse PPA que você adicionou. E ele busca se tem alguma atualização. E você ter os programas atualizados, quer dizer o quê? Que você vai ter as melhorias deles, né? Então, já está quase terminando aqui, ó. De instalar, ó. Tá vendo? Chegando a 100%. Ó, já está começando a instalar. Ele já efetuou todo o download. É bem rápido o procedimento. Vai depender muito aí da sua conexão. Mas, normalmente, esse download aqui, né? Nos dias atuais, é um download leve. É... Rapidinho, ó. Agora, só está instalando, ó. A instalar. Ó, processo. Beleza. Terminou. Ó, terminou. Botão direito. Colar. Então, esse daqui... É... Eu vou adicionar o repositório. Deixa eu deixar um pouquinho mais largo aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, vem aqui, ó. Botão direito. Colar. Ó. Agora, ele vai adicionar o repositório do OBS, que é o programa. A gente adicionou... O que a gente instalou, não foi o programa ainda. Foi o FFMPEG. Agora, a gente quer um requisito, né? Pra ele funcionar certinho. E agora, a gente instala aqui o programa. Ó. Apertou Enter. Inseriu o comando. Lembrando que o sudo, depois não precisa, né? Autenticar. Ele vai perguntar se eu quero continuar o Ctrl C pra cancelar. Enter. Ele vai continuar, ó. Tá vendo? Ó. Foi adicionado. Seguindo o guia aqui. E finalizando. Apertei Get Update. Ó. Copiar. É... Botão direito. Colar. Bem facinho. Tá vendo? Update. Agora ele vai atualizar. Mas eu não acabei de atualizar. Mas como a gente adicionou um novo PPA. Que agora é do OBS. Ele vai atualizar. Por exemplo, o Chrome que eu uso. Eu adicionei. Você pode adicionar ele, por exemplo, via PPA. E quando você atualiza aqui. Ele pode atualizar o Chrome. Pode atualizar o Firefox. Então a gente tá adicionando mais um programa. No nosso sistema. E também ele terá a opção de atualizar. Retornando aqui. É o último comandozinho. O apt-get install. Porque agora ele atualizou. Agora eu posso finalmente instalar o OBS. Ó. Instalei os requisitos pra ele. Agora eu posso instalar o OBS. É... Ele fala aqui o que será baixado. Tá vendo? Ó. Quatro bacotes. Beleza. É necessário obter tantos Kbps. Ele mostra aqui tudo pra você. S. Você digita S para continuar. E pronto. Agora ele está... Preparando aqui, ó. Tá vendo? Vai efetuar o download. Então ele mostra aqui a conexão sua. O download. E ele já vai começar a instalar. Tá vendo? Ó. Está quase terminando. E já já a gente vai poder usar ele. Gravar tela. Fazer streaming. Vários recursos que ele oferece. Lembrando. Que o Open Broadcast Software. Ele tem que ser configurado. Ele bem configurado. Ele funciona muito bem. Porque ele tem muitas opções. De taxa de bits. De qual vai ser a resolução da sua tela. Qual vai ser o áudio. Qual vai ser esse valor. E aqui terminou. Aí eu retorno o site. Tem mais algum comando aqui? Não tem. Beleza. Terminou? Ok. Minimizo. Agora como a gente abre ele? Vamos ver se foi adicionado mesmo. Vamos ver aqui. Menu Iniciar. Escreva aqui ó. OBS. E já aparece aqui ó. É. Que ele faz stream né. Ele grava a tela. E você pode abrir o OBS. Tá vendo? Temos os termos e condições da licença. Por favor reveja os termos de licença. Antes de usar o OBS. Usando esse programa você reconhece que ele aceita os termos. GNU né. Ele mostra aqui a licença. Por favor role abaixo. Para ver o verso de acordo. Tá vendo? Então tudo de acordo. Com a licença. Você tem um termo. Se você cita os termos de acordo. Clica em aceitar para continuar. Você deve aceitar o acordo. O acordo para usar o OBS. Se você concordar. Clica em eu concordo. E olha só. Eita. E aqui é como é visualizado né. O programa. Lembrando que ele tem muitas opções de configurações. Ele tem a opção de iniciar a transmissão. Aqui você adiciona fontes. De o que você quer capturar. Por exemplo. Se eu clicar no botão direito. Adicionar. Eu posso capturar a tela. Janela. Dispositivo de áudio. Tem várias opções. Captura de tela por exemplo. Tá vendo? Aí você vai aprender como utilizar ele. E isso terá aulas somente para isso. Configurar. Aqui tem a opção de configurações. Que abriu aqui ó. Temos configurações geral. Lembrando que tem vários idiomas para escolher. Já está em português no Brasil. Você pode alterar o tema dele. Opções de stream. Que você pode escolher. Você pode usar um servidor personalizado. A saída. Qual que vai ser a pasta que vai sair. Áudio. Vídeo. E isso a gente vai configurar. Não é difícil utilizar ele. Inicie a gravação. Que começa a gravar aqui. E a gente vai saber qual a pasta que ele vai salvar. Tudinho. E isso será abordado. Na próxima videoaula. Beleza? Então essa aula. Ela foi. Como. Teve como foco. Ensinar como baixar. Instalar. E os requisitos. Para que ele funcione certinho. Agora nas próximas videoaulas. Vamos aprender como utilizar ele. Beleza? Qualquer dúvida. Crítico ou sugestão. Deixe seu comentário. E acompanhe as próximas videoaulas. Que vai ensinar como utilizar. E qualquer dúvida. Crítico ou sugestão. Entre em contato. E tem um site oficial. www.guarapa.com.br www.guarapa.com.br